E aí seus lindos, beleza? Galera, invadi essa vila e transformei o bagulho em uma farm de carnes, lãs, peles, leite, penas e ovos. Ladrão! Para craftar bolos, tortas e outras gostosuras. Kkkk, e construir aquele apiário, que vou mostrar no próximo vídeo se vocês quiserem. Não! E também fiz essa plantação, e coloquei esses aldeões desocupados para trabalharem nela. A gente trabalha de dia e de noite, sem descanso, mal pode comer, socorro pelo amor de Deus. Bem próximo, encontrei esse mob spawner de esqueletos, e construí uma treta. Logo abaixo a sala de coleta, com farm de peques de flechas e ossos. Legal! Bem louco! Empolgante! E ainda consegui encontrar essa dungeon, com 3 mob spawners de aranhas de caverna, só que ainda tubulando uma ideia de trap, interligando as 3 uma na outra. Comecei essa, mas não é eficiente. Esqueci que as aranhas não afundam na água. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Se é o bicho meu, hein? Ah, não, aí não. Tchau! 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 Galera, pra quem não sabe e quiser saber como faz isso pra encontrar os mobs spawners, biomas e construções do jogo, deixa aí nos comentários que vou fazer um vídeo mostrando. Eu não quero! E no próximo vídeo nós vamos invadir e tomar essa mansão na floresta dos pilantras que estão lá dentro. E fazer a minha base de operações. Conto com a presença de vocês. Então, é isso. Valeu e obrigado por assistir. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho